Certamente quando a gente fala de processo de eletrização, esse aqui é o mais importante. Por quê? Porque ele é o conceito básico quando a gente fala de eletricidade estática. Estou falando para vocês sobre o processo de eletrização por atrito. Esse exemplo aqui é um exemplo claro para que mais esse conceito ele fique em nossa memória e nos ajude a mandar bem no dia da prova. É o seguinte, vou pegar aqui os dois corpos, nós temos aqui um balão, nós temos aqui um casaco de lã. É interessante você ficar atento que ambos os corpos estão neutros, estão eletricamente neutros, tanto o lã quanto o balão. Observe que a carga positiva e negativa, elas são iguais, tanto aqui quanto aqui. E o que acontece quando eu pego esses corpos e atrito, aproximo um do outro? O que acontece é uma transferência de elétron de um corpo para o outro, tornando um totalmente negativo e o outro totalmente positivo. Guarde essa mensagem, guarde essa imagem, porque isso que pode te ajudar no dia da sua prova. Então, eu tenho os dois corpinhos, certamente essa é uma questão que pode aparecer. Vou colocar aí 60%, 70% de aparecer essa questão aqui. Vamos lá. Olha, eu peguei os dois corpinhos e olha o que acontece. Olha lá. Um corpo vai ficando já positivo. Já viu o braço do lã ali, todo o casaquinho, todo positivo. Enquanto o balão está negativo, consequentemente, por ele estar desbalanceado, não está mais neutro, um está negativo, o outro está positivo. O que acontece? Lei da atração. E olha aí, o que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Todo negativo, todo positivo. Então, se eu soltar aqui, olha só como é que a intensidade, né? Tem como a gente depois estudar essa velocidade entre um ponto e o outro, entre um encontro desses dois corpos. Esse aqui está estático, enquanto esse aqui está em movimento. Curtiu o vídeo? Like, comentário, compartilhe com os amigos. Nos ajude aí. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.